Vocês querem react do estéreo? Esse aqui, né? Mas nem aquela mesma coisa que a gente já viu, não, é? Voltando pro competitivo? É a mesma coisa? Né não? Vamos ver aqui. Estéreo voltando pro competitivo. Eu vou na carne, é isso aí mesmo. Se tiver alto aí vocês me falam, tá, gente? De super, irmão. Estéreo também não grava em 4K, né? Agora tá de boa? Beleza. É, mas eu preciso do kit-ângulo aqui. Kit-ângulo? Olha o tanto de... de fumaça que sai, galera. Aumentou mesmo, eu percebi isso aí. Aumentou muito a fumaça. A fumaça nesse horário não mudou, hein, mano? Mudou, mudou. Ou faz tempo que eu não jogo. Não, mudou mesmo, você tá certo. Vamos lá, vamos na faixa, no limite da pista. Mano, vou no piloto normal, como se eu estivesse pilotando mesmo. Sério, não vai com a câmera interna não, pelo amor de Deus. Opa, já cheguei. E aquele negócio de tirar a foto no meio do... Mano, olha o brilho que dá quando ele aperta... Coloca na marcha ré, velho. Tá demais esse jogo, demais. Na tempestade. Esterinho, ele tem equipamento pra jogar em 4K, né? Tem tempestade não, né, mano? Estragar a pintura... Pô, com pouca coisa é foda. Depois que eu vi o vídeo do BRK e C2, eu tô enchendo o saco demais, né? Foi mal aí, gente. Ah, eu posso ir rápido. Galera, só pra avisar vocês, tá rolando um sorteio de volante. Quem quiser, cola na Twitch que é nóis. É mesmo, ali é um volantezão da Logitech, mano. Tem que ser sub, né? Eu acho, ali tá mostrando 458 barra 650. Tem que ser sub, hein? Dá pra virar sub um mês de graça. E ser sub no canal dele e concorrer ao volante, hein? E é pra ir rápido? Deve ser, né, mano? Fotógrafo. Mouca criticância. Que que é isso, rapaz? Que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Ô, eu sou fã do Esterinho. O bicho já deu um apoio pra nós e o Esterinho é gente boa. Mano, eu não sei porquê. Dá vontade de andar nesses carrinhos aí, velho. Tem umas caminhonetes loucas. Eu vi umas fotos aí no... No jipe, né, irmão? No jipe, né? Brabíssimo. Eu vi umas fotos, cara, de umas caminhonetes loucas com aerofólio. Mas eu não lembro que vídeo. Eu não tô vendo nenhum vídeo, mano. Da lenda? F450. Tá muito top? Hum. Top demais, mano. Tá bonito, né, velho? Ó, em Full HD, hein? Ó, estéreo, ele tem equipamento pra rodar em 4K via estéreo. Vum. Já cheguei. Você tem uns equipa aí, pai. Não sei porquê que ele tá gravando em Full HD. Ele sempre gravou em Full HD, né? Não, mas tá bonito pra caramba. Tá bonito pra caramba. É porque nós iam vir do BRK S2 aí, aí. Ah, olha a fotinha que o pai tira. Top. Pode virar fotógrafo. Pô, que foto merda, hein, sério. Eu nunca fui bom de Instagram, né, galera? Isso que é o foda. Vamos ver. Humilde. Humilde, humilde, humilde. Essa é a estátua de Tutankhamon, garota. Porra, tu não tem cultura nenhuma. Ô, louco, velho. Tá no Egito, estéreo? Porra. Tutankhamon? Vai aí, já vou fazer o do Fusquinha então, mano. Vai aí que eu não vi não, Zé. Um monte de eventos. Hã? Gaia na estrada e mostre o que uma estrela pode fazer. Porra. Porra, eu adoro é façanhas. Pensa menos como mini desafios de corridas, proezas, exploração... Será que o estéreo troca a minha cadeira de Opala nessa cadeira gamer dele aí? Se ele voltar uns cem reais? Eu quero façanhas, meu irmão. Já ganhei um carro. Ah, você resgata aí o... Ó, tem um bagulho ali de presente ali embaixo ali, ó. É, eu quero ir no Fusca, mano. Vai lá, vai lá, Zé. Mas tinha um... Acho que tinha presente pra ele resgatar ali, não tinha? Façanha. Ah, isso aqui é as façanhas, Zé. Placa de perigo, é... Radar de velocidade. Fazer uma corridinha. Boa, boa, boa. Eu topo, eu topo, eu topo. Agora tô com o Ford Fox e a gente já testa ele. É. Caramba, mas deixa eu correr de Supra, irmão... Olha o gráfico em Full HD, mano. Caralho, olha essa porra, velho. Caralho. Dá um escasso pra colecionar, obrigado, tô ligado. É... Meu amigo, bota aí no drone aí. Ah, véi, parece que... Caralho. Véi, pega a visão, gente. Que que é isso? É perfeito pra explorar o México de cima. Vem as coisas de um outro ângulo, entende? É isso, mano. Que que é isso? Esse carro é bonito demais, mano. Meu Deus, vambora. Cara, que que é isso, velho? Ele tá jogando em Full HD e um gráfico desse aí, velho. Vou pela estrada mesmo. Mano, as estradas do México é tudo lascada, hein? Eu não vi uma estrada que nem a do Roraes aqui. O bagulho lá é meio... né? Vai. Vai achando. Porra. Caralho. Esse carro de drift aí não vira? Opa. Só joga a traseira, o painel ali, não? Cadê? Era lá, era lá. Esse carro aí, pelo amor de Deus, Zé. Eu não vou pegar esse carro aí, não, porque ele tá configurado pra drift. Olha a fumaça que ele solta. Solo. Festival Horizon. Putz, mano. Vai de Corvette, Zé. Eu vou com... Corvette, 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 porra. Caramba, esse carro é raro, hein, galera? Recomendado, recomendado, recomendado. Corvette, Zé. Tipo, é circuitinho, tá ligado? Escorte eu poderia ir, mas eu vou de Ford Focus pra ver um carro sem tunagem, sem nada. Só pra ver como é que tá. Então tá bom, né? É um RSzinho no pique 4x4, brabo. É porque tá traumatizado, hein, Sté. Esse carro 4K... 4K, 4 rodas, né? Eu tô ligado, é. Eu pegaria um carro 4 rodas, mas... Vamos embora. Eu testaria o Corvette, porque eu tô achando que os carros tração traseira estão com mais aderência. Mas, realmente, aqui no Forza Horizon, de cara, eu pego um tração nas 4 também. E os boot do mesmo jeito, velho, empurrando pra fora. 4... Tração nas 4, gente. É, 4x4. Foi mal, foi mal, foi mal. Nossa, a criticância vai me matar, velho. A criticância vai me matar. Tração nas 4, gente. Desculpa eu ter nascido. Ué, já passou todo mundo? Tem que ajustar a dificuldade, mano. Porra. Caramba, o carro tá morrendo... Tá em que nível aí, é, iniciante? O carro tá morrendo por nada. Desculpa, gente. Tração nas 4? Meu Deus. 4K foi... Foi de... Mas, mano, tá bonito, hein? Tá lindo, velho. O jogo tá do caramba. Será que ele tá jogando... Ele tem o Série X e o Série S, né? Lógico que ele tá jogando Série X, né? Todo mundo tá jogando Série X, mas... No próximo vou adicionar... Vou... Ver que dificuldade tá, galera. Demorou, hein? Se não fica... Fica foto, os caras ficam muito pra trás. Rola um 4K estéreo. Na moral... Rola não? Boa. 4K? Pra gente ver o bagulho no talo mesmo. Boa. Eu quero comprar uma placa de captura de vídeo 4K, mano. Pra... É... Trazer uma qualidade melhor, né? Não que o vídeo dele está ruim. Tá muito bom a... Mesmo em Full HD. Eu tô impressionado, velho, com a qualidade. Mas vocês estão vendo que quando ele tá rápido, o carro... O vídeo meio que, né? Dá uma certa... Uma pequena pixelada quando ele tá... Mais rápido. É, né? Mano, eu tenho que perder essas manias... Mano, eu tenho que perder essas manias de querer ficar jogando carro, mano. Você virou drifteteiro. O bagulho é simples, é gripe, filho. É abrir e fechar, não tem como. Virou drifteteiro. Sem tentar, pô. Virou drifteteiro, o estéreinho. Eu nunca vi um cara que é... Ele era piloto de kart, eu não sei se é ainda, né? Ele foi direto pro drift. Eu nunca vi uma mudança, assim, de um piloto de corrida e ir pro drift, né? E o cara manda bem tudo, né, velho? O estéreinho é... Sem jogar o carro. Sem jogar o carro, irmão. E o cara manja, né, velho? O cara anda bem, já é acostumado, né? Gameplay de qualidade. Focado. Davi, tamo junto. Ô, não pode elogiar, hein? Que tá buzinando aí, doido? Naquelas, né? Tem que voltar, né? Voltar a treinar, rapaziada. Comer o rival, mano. É isso aí. Comer o rival. Treina com o seu rival. Treina. É o que eu sempre levo pro canal. Treina com você mesmo. Caralho. Apesar que, né? Quem tem tempo de ficar oito horas no rivais também, anda mais ainda, né? Agora, o estéreo não deve... Se ele tiver tempo pra treinar, cinco minutos. Ó, o vídeo dele foi rápido, hein, gente? Foi rápido. Vamos ver depois se ele tem mais vídeo pra postar. Ó, o Vitor aí. Depois vamos ver o do Vitor. No canal...